Ô, gente! Tá todo mundo aqui, gente! Ô, gente! A gente tá falando de você, filhão. Esqueceu que você que grava. Você que dá a ordem. Dá a ordem? Então, desobjetivo aí, cara. Já começou o vídeo, você vai ficar quieto, seu filho da puta! Pô, tá lá, véi. Tô cagando aqui. É que desanimou, tá ligado? A partir do momento que você aperta a F9, eu desanimo. Ah, o Chris tá dormindo. Vai, Rochelle. Ah, que delícia. Ah. Ah, meu Deus. Oh. Oh, my God. Ai, Rochelle, vai acordar as crianças. Para comigo. Para que dá tiro no vento. Ô, negão, mó encanadão, véi. Ó, vamos tudo tomar no cu namorar. Vou avançar sozinho, porque é só isso que eu preciso. Preciso de mim. Mas deu um tiro no pneu e... É, meu, tô aqui. Não fez um buraco que tu acha que ele demora indo sozinho assim na frente. Bora deixar ele ir pra ver? Isso, deixa eu sozinho. Eu vou me virar. Eu só tenho uma pistola ali ainda, possível. Nem pegou a arma. Vamos ficar só aqui, só olhando. Não, vamos ficar olhando. Olha isso aqui, ô, gado. Bora prestar atenção nessa placa aqui, que é mais interessante. Não vai atirar em mim. Ninguém tá atirando em ti. Não, eu levei o tiro do lado de Deus, filho da puta. Olha essa placa aqui, como ela é interessante, ô gado. Ahahahah, já tá morto, gente. Ahahahah, ok, contou o tempo aí, eu contei nem um minuto, cara. Não, tipo, eu dei um tiro na bunda dele, tipo, daí é de puta, tá ligado? Aí ele olhou pra trás, quando ele olhou pra trás, o linguinha pegou ele. Bom, é culpa de vocês, se você não tivesse me atrapalhado. Nossa, o cara perdeu o braço e continuou correndo, véi. Tipo, na fúria mesmo. É porque ele corre com o pé, cara. Pessoal, aqui, aqui, aqui atrás. Ah, essa porra não entrou em mim. Mas eu matei, olha só. Eu não me importo com vocês, tá honrando, o tia já me pegou, mas eu não li. O cara é grossão aí. Oh, olha só o jeito que essa mulher morreu, Ricardo. Olha só o jeito que essa mulher morreu. Vou fazer uma historinha com ela. Ah, meu Deus. Por favor, me ajude. Eu morri com a pélvis para cima. Vai, mano, segue o rumo, vai, vai embora. Oh, desculpa aí, eu queria causar problema. Vai, 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 vai. Não, 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 beleza. Aqui, Léo, 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 olha aqui, olha aqui, olha pra mim. Heroína! Foi a mágica que me aconteceu. Por meio de um chá indígena. Chegou a gangue, bruxa. Chegou a gangue, bruxa. What? Ah, se não sou eu, né? Ah, merda. Eu, eu. Mano, eu dou muito tiro no gado, porque ele é um vôndo, tá ligado? Ninguém viu isso, velho. Olha o Elis lá, mano. É, só lá traizão, puta. Não mata, não mata. Não mata! Eu sou a Rochelle, a mãe do Cris. Agora que fui ver. Ah, meu Deus, né, velho. Ele pula sem a da ponte, esse retardado. Moleque tem down, velho. Tipo, ele subiu na ponte e vua! Eu tenho down e um pack de vida, filho da puta! Opa, eu vi um jockey. Quer dizer, um lupa-lupa. Eu tô vendo um carinha ali que cospe... É, matei. Eu quero que vocês se foda, eu vou ser um puta de um sniper agora. Eu também tô, sniper. Desculpa. Aí, ó, pega a merda, o gado do caralho. Mano, tem muita gente atrás, tem muita gente atrás. Vai no machadão! Opa, tá aqui alugado, desculpa. Nossa senhora, eu arranquei a perna da senhora ali, velho. Você pode mirar, né? Você sabe? Eu não quero. Você sabe mirar? Não, ele não sabe. Eu não quero. Aperta a bolinha do mouse. Eu tenho prova nesse vídeo que eu já mirei nesse vídeo. Aperta a bolinha do mouse! Eu já fiz isso. Por que que eu vou querer fazer isso? Isso é uma merda. Isso é uma merda que nem tu, assim. Ah, Léo, tem tão ruim que eu vou até atirar nesse carro com alarme. Que pariu. Eu vou também, então. Esse é o problema, seu problemático. Eita. Esse é o problema. A educação. Tudo que a gente tem que fazer é melhorar a educação. Essa é a base da sociedade. Caralho, que bagulho irado! Cara, um pelicano rosa, meu. Pô, me ajuda a deixar esse pelicano rosa preto, por favor. Mas se ele é rosa? Achei! Não, tem que deixar ele preto. Não, não atire em mim, ô filho da puta! Eu não sou eu que atirei em você, ô gado. Mata ele, hein. Bora, bora matar ele, bora matar ele. Não, não, mata ele. Não, salva não. Para, sua filha da puta! Mata ele, mata os caras aí. Ah, ele tá tirando em mim. Filha da mãe, é um animal muito agressivo. Pronto, matei. Ah, não, foi o DM. Pronto. Oh, smoker, o fumante. Tá vendo aí, ó, pessoas? Não fume. Pode acabar igual ele, explodindo. Ah, o smoker é bem da hora. Para de fazer propaganda errada. Propaganda errada. O smoker do Motocombat, não. O smoker daqui. Ele é feio, estranho, magro e parece cancerígeno. Ele parece o DM, só que fumante. Jockey! Vai pular em mim, porque eu não vou conseguir. Pulo, fui. Por que que eu mereço isso? Porque eu tenho quatro. É um quarto de chance de tu fuder qualquer um só. Eu me fodo. E da hora em que ele esquivou de mim foi você. Nossa! Ele nem liga. Dá uma câmera lenta nesse trecho para o Capcom do Futuro, por favor. Olha ele é meu do Serra. Sai, filho da puta! Mano, tem um cara muito bugado lá. Tem um tanque lá. Tem um tanque lá. Massacre da Serra Elétrica. Mano, tem um tanque. Demi, vem aqui. Aqui onde eu estou. Olha aqui. Pô, se não fosse o Elis eu estava fudido nesse time. Eu atirei no Elis. Olha lá. Tem um tanque, ele bem bugadão. Mete a bala nele, mete a bala nele. Ai, caralho. Ai, ele está com um carro em mim. Ele é metido. De boa. Você vai matar o Elis. Ah... Ah, não. O Elis é minha única experiência de ficar vivo. Acabou, time. Vamos fazer uma guerra entre nós tudo. Vamos lá. Fechou o pau. Vai. Valendo, valendo. Valendo. Ah! O gado bate no DM, não é em mim? Eu mostro o Léo? Ele não pegava a mão no título? Então, falta o Léo. Não! Eu tenho que focar em um só. Eu quero ser estrela. Esse é o merda. Vai, vai, vai. Pega o Léo. Pegue o Léo. Pegue o Léo. Pegue o Léo. Dá headshot nesse merda. Olha lá, ele está indo pro lado dos zumbis, tá ligado? Ele vai morrer mais rápido dos zumbis que pra gente. Muito burro. Ele quer se curar. Ele quer se curar. Olha só. Ah! Vai conseguir se curar assim aí, ó. Para! Isso é buia, seu filho de uma puta! Ae! Ele caiu, gado. Da agora veio me come ético no meu espato? Da agora veio me come Après aquilo espado? Tchau.